A creche da mãe comerciária não terá seu horário de funcionamento prejudicado em razão da demissão de educadoras anunciada pela Secretaria de Educação. O presidente do sindicato dos comerciários esteve reunido com o secretário de educação e tranquiliza as mães que têm seus filhos naquela creche. Hoje pela manhã fui convidado pelo Cipriano para comparecer até a Secretaria de Educação para que ele desse seu parecer desse informativo da Prefeitura Municipal. Segundo ele, o que vai haver é o seguinte, é um remanejamento das educadoras, que vão vir outras educadoras que vão prestar serviço naquela creche e aquelas educadoras vão ser remanejadas de acordo com a necessidade da Prefeitura. Segundo a informação dele é essa. Ainda segundo o presidente da entidade, o horário de funcionamento estendido, bem como a qualidade, não serão afetados. Segundo ele, o horário vai continuar o mesmo atendimento, qualidade a mesma. A Valesca também, que é a coordenadora da creche local lá, nos garantiu isso. E o que vai mudar simplesmente são as educadoras, mas o horário de funcionamento, a qualidade do atendimento vai ser o mesmo. E a gente também confia na Prefeitura Municipal nesse sentido.